E daí meu mundo Se vazia sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer E meu mundo nem a sua vida De trás das jaquetadinhas Um beijo de amor Tô pensando em me escrever Volta que um dia o melhor É onde Hoje eu reencontrei no carro Um bilhete de modé Minhas lágrimas folhas Um pedaço de papel Sou retato de poder Seguindo a você Eu amo a moção Na rapa de um cilindro E essa música Fiz os prantos com saudades Eu amo você Deus aposta na grita Você vai ouvir Minha alegria Aí sim, Brima Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Eu amo você Você vai ouvir Porque a depressão Pode vocês te perder Você vai saber Não é por causa da rádio Eu amo você Que eu não existo Eu sei, eu sei Hoje eu nem encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde vocês se deram Você vai saber Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde vocês tiverem Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você vai ouvir Eu amo você Porque eu não existo Sem você Eu não existo Sem você Sem você Minha declaração de amor Minha declaração de amor Minha declaração de amor Minha declaração de amor